O Nuno apetece um título incrível Agora que não tenho E porquê? Porque não param de chegar Histórias incríveis até ao cima da hora Até mesmo ao topo da hora Ah, dizem que não chega nada Isso pode ser um título Sim, sim Não, deixa-me inventar um título Quero Quero deitar-me Numa cama Enquanto sou Odiado por Bill Gates E sonho que um urso me ataca Ao som Do hino Da Albânia Bom, ok Oh Marco, não percebi, podes repetir Melhor coisa que nos podia acontecer a todos Sabem o que era Bill Gates odiar as nossas canções Eu adorava O que se passou é que o Bill Gates Odeia a música do rapper Young Thug Já ouviram o Young Thug? Acabou de chegar agora Eu não tive tempo de tirar a música Estava aqui Eu conheço o nome Não conheço de facto Está aqui Ok, o Bill Gates odeia a música do Young Thug Ao ponto de questionar a minha existência E como é que este homem conseguiu chegar Segar perto de um estúdio de gravação E por isso Ofereço-lhe nove milhões de dólares Para que ele pare de fazer música E se ele recusar Ofereço-lhe ainda mais Pessoal, vamos mandar todas as músicas Vamos mandar uma cassete Vamos mandar todas as músicas Isto é sorte grande Oh malta Eu fecho o negócio por um milhão Sim, sim, sim Por um milhão a gente fecha isto Não é preciso ser mais do que isso Manda já o teu preguiçoso Desculpa lá Manda já o preguiçoso Preguiçoso Só que depois vais ver o Bill Gates Mas não podes só mandar Tens que mandar e dizer isto Agora é para continuar Vou gravar mais Mas o Bill Gates Depois vai vestir-se Está para fazer o Bill Gates Que fez isso Eu não estou nada a ver o Bill Gates Com essa linha de comunicação Eu não sei Eu quero acreditar que sim Isto veio num site de notícias Um homem que anda Que anda a fazer uma luta incrível É a África Sim, sim E a combater de facto Tivem essa coisa E dizer Eu pago nove milhões Para este sujeito escalar Mas pronto, ok Podia estar bêbado Bom Eu não sei se viram Esta notícia espetacular As pessoas estão a enlouquecer Nisto de pôr casas a arrendar Em Lisboa Apareceu um anúncio épico No imóvel virtual A mostrar aquilo Que o proprietário chama Mini T0 Só isto é bom Mini T0 Mas melhor é o que vem a seguir Para já o que é um Mini T0 É uma dispensa Eu chamaria T-1 Ok Uma coisa nova O Mini T0 É uma cozinha para alugar É uma cozinha que tem Uma cama de solteiro Encostada numa parede Meter uma cama de solteiro Numa cozinha Exás 795 euros por mês Eu vi essa imagem Fiquei chocadíssima E isto Tem que procurar isso Isto levanta questões Uma delas é Se estas pessoas estão a usar Várias divisões da casa Para arrendar E chegaram ao ponto De estar a arrendar Uma cozinha com uma cama Essa cozinha pode ser usada Para a pessoa que estiver A arrendar um dos quartos Ou esta casa Secessionalmente Tem várias cozinhas Coisas que me encantam E tem gente que almoça fora Mas se calhar Isto é incrível Eu acho Que vou arrendar Os meus sofás 400 euros cada É um projeto que eu tenho Esta notícia Veio no NIT No New in Town Eles já tinham publicado Há uns dias Uma outra notícia Sobre um T0 Que está para arrendar Um T0 560 euros por mês E que consiste Num colchão Suspensa entre duas estantes Ai eu vi essa Ai eu vi também Essa imagem E numa das estantes Numa das estantes Há uma escada Há uma escada Para subir para o colchão Deve ser espetacular De dormir ali Aquilo não é um beliche É o que vos estou a dizer Que aquilo é Há uma estante Encostada à parede da esquerda Há uma estante Encostada à parede da direita Isto não pode ser verdade E há um colchão A servir de ponto Entre as duas estantes Até faz uma curvinha E é tão precário E assustador como isto Mas pensa Essa curvinha A ajudar aqui Eu imaginei-me a tentar Deitar-me ali E a desabar o colchão E eu e as estantes E tudo Mas E rime com essa Rime com essa imagem Mas acho soberbo Perante a ideia De que Lisboa Está muito valorizada Há pessoas a tentar Servir camas Em cozinhas Por 795 euros por mês E colchões No topo de estantes Por 560 por mês Perante isto O apartamento Que a minha família Tem em Benfica Ali para as meias Com a buraca Vais-mei um milionário Por cima De caras Incrível Estás a ver Vais-mei Estou a ver Estou chocado Não me digas Tem camas a sério Para as pessoas Deitarem O colchão Luxo O colchão Suspense entre duas estantes É maravilhoso Eu tive a tua reação Eu pensei Isto não é possível Alguém tirou o colchão E pôs lá em cima Para poderem inspirar Sim, sim Parece só isso Imagina que o colchão 7 Tu ficas com a boca Colada aos joelhos Eu acho que ele cai tudo Eu acho que ele cai tudo Bom Em Lake Ferguson Na América Ali como quem vai para a Mississipi Um homem de 27 anos Foi atacado por um urso Mas não como se espera Que alguém seja atacado por um urso E penso que a ideia Que as pessoas têm De ataques de urso Está ali a algures Entre aquele momento Do filme Revenant Em que o Leonardo DiCaprio É esfrangalhado E o Sketch A Minha Vida Dava um filme indiano Dos gatos fedorentes Não é? Mais ou menos é a ideia Que nós temos de um ataque De um urso Exato Com este homem foi diferente Diz ele E pelo menos houve uma testemunha Que corrobora a descrição Que ele faz dos acontecimentos Que o urso tentou afogá-lo O que é incrível Oi? O urso tentou afogá-lo O quê? O urso foi lá da Mona? Diz ele O homem, não o urso Ele diz Aconteceu tudo muito depressa Ele estava a segurar-me Debaixo d'água E eu só queria manter-me vivo Isto porque minutos antes Ele estava a passear Com um amigo Naquela reserva natural Quando de repente Ficaram olhos nos olhos Com o urso E eles claramente Não alinharam naquela ideia Quando encontrares um urso Finges-te de morto Eu acho sempre que isso é um mito Espero nunca ter de comprovar isso Mas neste caso Eles estavam a caminhar Ficaram frente a frente Com o urso E como é que uma pessoa Finge de morta naquele momento Convém-se sobre se está A ter um ataque cardíaco Não sinta o braço, senhor urso Vou morrer Não matar Um urso não compra essa história O que eu sei neste caso É que estes dois amigos Desataram instantaneamente A correr O urso foi atrás deles Tendo acabado por decidir Ir atrás deste rapaz E este rapaz Diz coisas espetaculares Ele diz que é dada a altura Quando o urso o agarrou Ele tentou convencer o urso A largá-lo Dizendo E passa a citar Tu não tens de fazer isto Como é que isso não funcionou? Como é que o urso É insensível a um apelo desses? Ele tentou-se afar Usando o tipo de braço Que nós vemos nos filmes De gangsters Quando um desgraçado Está prestes a ser escutado Tu não tens de fazer isto E como alguém diz Nos comentários desta notícia Na internet No site em que eu vi a notícia Há uma pessoa que diz O ataque do urso continuou Até o homem prometer O que quer que seja Que eles estejam a pagar Eu pago-te a dobrar Bom, o homem acabou por fugir E acabou por ser salvo Por uma senhora Que estava a passear o cão Ali perto Malta, estamos a falar De um local Onde pessoas vão passear Os seus cães Em zonas onde há ursos Pensem nisto Quando chegar o inverno E tiverem preguiça De ir passear os vossos cães à rua Exato Pelo menos não há ursos E para terminar Notícias de futebol Eu agora sou um perito em futebol Claro Desde o caso Sálvio Ontem estava a jogar Fifa Apareceu a carta do Sálvio E tive que tirar uma fotografia Olha o teu amigo Nuno Exato Exato Bom, mas esta história É linda demais Eu gostei muito disto É o melhor choque Em cadeia de disparatos Dos últimos tempos Parece que houve um jogo Eu não sei que jogo é Mas houve um jogo Entre a França e a Albânia Foi um jogo qualificação Para o Europeu Obrigado Bom, no começo do jogo Eles enganam-se E tocam o hino de Andorra Em vez do hino de Albânia Exato Segue-se confusão e espanto E no fim de tudo Quando chega a altura De pedir desculpa pelo sucedido O speaker diz Gostaríamos de pedir desculpa à Arménia Ah Ai, eu acho isto maravilhoso Espera aí Recapitulando Portanto, a Albânia estava em campo Os jogadores estão alinhados A Albânia E o que é que toca? Toca o hino de Andorra Andorra E o speaker diz Pedimos desculpa à Arménia É Por esta confusão Que momento Esplêndido Que momento Que sucessão imparável Antes o urso Oi, ricos Não é suíno? E o homem que perdeu E o homem que perdeu Como foi uma oferta FNAC Onde chega primeiro E surpreendeste E a todas as novidades E nova arcada Tudo o que precisa Num só local Comercial